Música Vai até amanhã Me deixa na faca Quero eles bem longe Pode fazer desse jeito Eu sei que você quer no pedo Põe a mão no joelho Outra puxa o teu cabelo Pede Então vem der o quanto que tu quer ter Eu sei que tá querendo Que eu coloque cem por cento Me acerta com pressão Vai até amanhã Me deixa na faca Quero eles bem longe Vamos pra lenda orição Te revalo bastante Deixa no sigilo que cê vai me macetar Não vou ficar até tarde Sento com vontade Passando no pari Com o copo na mão Então senta com pressão Mas solta a manhã Esquece esses caras Deixem eles bem longe Pode fazer desse jeito Eu gosto quando bota a dente Com a mão no joelho E você sabe do talento Quero mais Não menos Bota tudo que eu aceito Sabe que eu tô querendo Então coloca cem por cento Então senta com pressão Vai até amanhã Esquece esses caras Quero eles bem longe Vamos pra lenda orição Revalo bastante Só passo a manhã Vai me maceta Meu Deus Esquece E aí Tchau 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 Tchau